Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, estamos em Laia de Santa Catarina, temos participado de um evento aqui, então vou estar mostrando pra vocês os carros aí, eu vim com o B-Train aí como vocês sabem, postei um vídeo aí da trip, vim com o B-Train, tá aqui já estacionado, depois vou baixar ali pra galera ver, vou mostrar aí pra vocês os carros que vai chegar aí, é cedinho ainda, tá pouca gente, a recém tá chegando a galera, mas depois do meio dia eu vou estar mostrando aí pra vocês os carros que tem aí, então já se inscreve no canal aí pra fortalecer, deixa o like aí e fica no vídeo até o final, vamos ver que carro que vai colar aí, vamos ver os carros que vão ter nessa região aqui, é uma região que tem muito carro bala, então fica aí no vídeo até o final e é nóis, bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí É isso aí galera Videozão feito Encontro top demais Veio bastante Carro bala aí Valeu 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 quem olhou o vídeo até o final E se não é inscrito no canal Já se inscreve pra fortalecer Deixa o like aí E é nóis Até o próximo vídeo E aí E aí E aí